Por ser de lado, sertão lá do cerrado Lá do interior do mato, da catinga do roçado Eu quase não saio, eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado Por ser de lado, acerta por isso mesmo Não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo Eu quase não falo, eu quase não sei de nada Sou feito reis desgarrada nessa multidão boiada caminhando a ismo Bora Cláudio Lins! Chega mais! Cheguei! Por ser de lado, sertão lá do cerrado Lá do interior do mato, da catinga do roçado Eu quase não saio, eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado Por ser de lado, acerta por isso mesmo Não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo Eu quase não falo, eu quase não sei de nada Sou como reis desgarrada nessa multidão boiada caminhando a ismo Ei, deu feliz! Com Gil e Domingues! Prazer, rapaz! Cláudio Lins, valeu!